O próximo item. Item 2, processo 48.500, 28.27 de 2013 e 76. A aprovação do digital dos respectivos anexos de leilão número 5 de 2013, leilão para contratação de energia de reserva, o qual se destina à contratação de energia de reserva proveniente de empreendimentos de geração a partir de fonte eólica para início de suprimento em 1º de setembro de 2005. Diretor relator, Dr. Romero D. Zé de Fofino. O Ministério de Minas e Energia, por meio de portaria, determinou a ANEL a realização no dia 23 de agosto de 2013 de leilão para contratação de energia de reserva, denominado leilão de energia de reserva 2013, para fontes eólica com início de suprimento de energia elétrica a partir de 1º de setembro de 2015. Em 17 de junho de 2013, foi publicada a portaria 212 do Ministério de Minas e Energia, por meio da qual se apresentou a sistemática do leilão. No período de 19 de julho a 4 de julho de 2013, foi realizada a audiência pública, visando que ele subside informações para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão. Em 17 de julho de 2013, a SRD apresentou os valores da TUS de G, de referência dos novos empreendimentos de geração participando do leilão 05-2013, com acesso ao sistema de distribuição no nível de tensão de 138 ou 88 KV. Nessa mesma data, a SRT propôs os valores das TUS para as novas centrais de geração, participando do leilão, com acesso à rede básica. Em 19 de julho de 2013, a Comissão Especial de Listação e a SEM apresentaram a análise das contribuições encaminhadas pelos agentes no âmbito da referida audiência pública. Em 22 de julho de 2013, o Ministério de Minas e Energia informou que o custo marginal de referência e o preço inicial do produto quantidade serão de R$ 117,00 por megote de hora. Adicionalmente, o Ministério encaminhou a nota técnica conjunta ao NSPE, de 11 de junho de 2013, contendo as premissas e critérios para o cálculo da capacidade de escoamento de energia elétrica pela rede básica e de fronteira, de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º da portaria, Ministério de Minas e Energia, 132 de 2013. Na mesma data, o Ministério de Minas e Energia encaminhou a nota técnica ONS-096, a qual define a capacidade de escoamento de energia elétrica nos transformadores e nas linhas de transmissão da rede básica e de fronteira. É o relatório. Bem, principais inovações deste edital em relação ao anterior. As modificações deste edital, em comparação ao relatório, relativo ao último leilão de energia de reserva, que foi realizado em 2011, já foram detalhadas quando da abertura da audiência pública 060-2013, a seguir apresento de forma resumida as principais inovações verificadas. E, como eu disse, já são aquelas que foram colocadas quando da abertura da audiência pública, então relacionadas a todas. Aprimoramentos na minuta do edital após a audiência pública. Então, em função das contribuições na audiência pública, das 39 contribuições enviadas referentes ao corpo do edital, ao anexo 1, glossário e ao anexo 7, configuração mínima para os equipamentos e condições de infraestrutura, 15 foram aceitas e 13 foram parcialmente aceitas, resultando, na sua maioria, em ajustes e aprimoramento de redação. As principais inovações decorrentes da AP, que apresentam o texto do edital, foram as seguintes. Estabelecimento de prazo para a vendedora concluir o processo de adesão à CCE, contado a partir da publicação do respectivo ato autorizativo. Inserção de item esclarecendo que, na definição dos lotes associados à lance, a vendedora deverá considerar o consumo interno da usina e as perdas elétricas até o centro de gravidade, nos termos das regras e procedimentos de comercialização. Contribuições relativas à minuta do CER. Com relação ao CER, foram recebidas 43 contribuições. As principais alterações em relação à versão disponibilizada na audiência pública foram as mesmas citadas acima referente ao texto do edital. Então, tem novidade em relação ao texto do edital. Então, passo ao dispositivo do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de aprovar o edital do leilão 05-2013, seus anexos referentes à contratação de energia de reserva, proveniente de fontes eólicas, com início de suprimento em 1º de setembro de 2015, e de estabelecer as tarifas de uso do sistema de transmissão, TUSD, das tarifas do sistema de distribuição, TUSD e G, de referência para as centrais geradoras que participarem do aludio do certame. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria liberou por aprovar o edital do leilão de energia de reserva no 05-2003, no sistema do voto relator.